Música 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 Fala galera Beleza? Vídeo aqui pra mais um vídeo Pra vocês de bom galera, vocês estão aqui Porque eu estou fazendo um vídeo muito rápido Eu estou divulgando o canal aqui do Toddynha Mãe galera? É o cara que eu coloquei no último vídeo né O cara que fez a nossa turma Faz as minhas épicas ali E começou há poucos dias né galera Começou há poucos Muito velho Eita filho Bugou o GG aqui ó Ele começou há poucos dias Ele é inscrito no canal, beleza? Ele está fazendo as cintas aí bem épicas Menos para o nosso canal E eu quero que vocês se inscrevam no canal dele Beleza galera? Eu só tenho 3 vídeos por enquanto né É muito épicos os vídeos dele Ou então se eu estou doidão Olhando aqui né Mas é galera Esse é o vídeo beleza? Deve ser o like Compartilha o vídeo nas redes sociais Valeu Valeu E tchau E aí E aí E aí